Sabe aquela bisteca que você faz, ela é seca? Tem um prato que a gente faz bem igual, que é cogumelo. A gente faz bem igual. É, chimézio. Eu fiz pra Maria com mel e ficou muito bom. Vale a pena fazer. Já fiz, já. Fez ficou bom? Lógico. Ficou bom, não ficou? Dá pra variar. E assim, é um pouco de açúcar, não é que você vai colocar 3 toneladas. E outra coisa, tem muita coisa que a gente consome que tem açúcar que a gente não sabe. O açúcar é um conservante também. Geralmente as pessoas vão fazer bisteca em casa, fica aquela bisteca seca, ressecada, né? Você vai ver aqui como é que ela vai ficar suculenta, né? Por quê? Por causa dessa briga que tem entre o sal, o açúcar, a gordura. Perfeito. E essa é a diferença, né? Perfeito. Bom, ó, azeite na panela. Você quer o sal também? Quero o salzinho. Ó. Então um pouquinho de... Azeite eu já tinha colocado lá em cima. Ó, azeite já tem. Então o azeite está na carne. Aí um pouquinho de sal. Ó, é pouco sal. Deixe aí, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Aí agora a gente vai colocar também um pouquinho de açúcar. Ó. É essa técnica que você usa? Uhum. A gente já se conhece há anos. Eu já vi você usando no frango. É, a receita do nosso... Eu já vi você usando no frango, na carne de porco. Isso. Gosto muito, gosto muito, gosto muito. Faz parte do teu... É, eu gosto muito porque eu sempre garanto e eu tenho essa receptividade das pessoas que estão comendo, né? Sim. De que tá muito gostoso, né? Perfeito. Então, se tá muito gostoso, a gente tem que... Continuar. Continuar. Aqui tá quente. Posso pegar uma? Pode. Posso colocar também? Pode, lógico. Ó, então a gente tá colocando aqui na frigideira com um pouquinho só de azeite ou quem quiser usar o óleo. Aí o açúcar foi pouquinho, foi... É, bem pouquinho, é perceptível, né? Se você pensar em volume, se você pensar em volume, foi mais ou menos uma colher de café que você colocou ali. Verdade. Não mais que isso. Não mais que isso. Então, assim, é pouco açúcar, não se preocupe. Ah, eu vi o chefe Guto colocando açúcar, a receita vai... Uma coisa, quem não pode, quem não pode... Diabético não pode comer, né? Você tá no jeito, olha isso aqui. Viu a cara mesmo? Meu Deus, olha isso aqui, Helen. Perfeito. Ó. Você vai ver que ele não tá seco por dentro. Não, tá úmido, ó. É. Você que tá acompanhando a gente em todo o Brasil, obrigado sempre pela companhia. O segredo é ter paciência, né? O segredo é ter paciência, o segredo é fazer com carinho as coisas também, né? Olha isso daqui. Com certeza. Ó, ela deu uma envergadinha, mas não tem problema. Cebola? Cebola cortada ao meio, descascada, aquela cebolinha pequena. Perfeito. Tá bom. Esse... Aí eu vou tirar a minha bisteca. Ah, tá. Você continua ali o prato, então? Isso. Ah, na mesma frigideira, ó. Você gosta muito de fazer isso, né? Porque transmite o sabor do que você tá fazendo ali. É, muito. Fica muito gostoso, né? Agora a gente vai entrar aqui com o suco de limão. Tá bom a de... Tá bom de cebola? Tá bom. Tá bom? Tá bom. As receitas do Guto que... Ah, aliás, ó, fazer um... Eu sempre... Quando você para no posto, o pessoal vem falar e tal. Veio uma senhora para mim, que aprendeu com você a história do alho. Daí ela falou assim, fala pro Guto que eu não gostava... Olha que louco. Ela não gostava de alho. Ela não gostava de alho nenhuma comida. E viu a gente falando assim, ó, pode fazer com a casca, que você vai ver que vai ficar sem sabor. Sabe o que eu lembrei agora? Você lembra aquele dia que foi? Nós fizemos uma receita aqui que eu garanti que não ficaria gosto de alho. É essa a receita. Então, aí no programa ao vivo da semana passada, na segunda-feira retrasada, a gente falou que eu não lembrava qual era a receita. O que usava para poder tirar o sabor de alho. Que era o limão, o suco de limão, o cítrico, né? Ah, entendi. Então, foi isso que aconteceu. E ela fez, ela falou assim, fazia anos que eu não usava e eu usei e fiz e ficou maravilhosa. Então, ela falou para agradecer, viu? Arrasou. Olha aí, tá vendo? A cozinha é isso, né? Muitas vezes tem alguma coisa que você não gosta, que você acha que não vai ficar bom. Olha que gostoso. Isso acontece com açúcar também, já aconteceu com a gente com açúcar. Sem dúvida. É só experimentar. É. Você provou o cogumelo com açúcar? Sim. É bom, não é? Eu gosto. É muito bom. Agora a gente volta essa bisteca para cá. É o tipo de prato que dá para servir até na frigideira, né? Eu gosto. Pratão desse, meu. Eu gosto. Tá fechado. E a gente vai preparar a nossa batata numa outra frigideira e depois a gente vai agregar ela aqui. Perfeito. É? Se quiser, pode servir aí mesmo. Pode. Pô, eu gosto da ideia, né? Ó, você que está acompanhando a gente, o que você quer? Uma outra frigideira, tá lá. Aquela ali? Isso. Ó, você que está acompanhando a gente, essa batata, ela foi cozida com casca. Com casca normal e eu só dei uma prensada nela na hora que ela estava ainda morna. A prensada é de leve, parece que ela foi esmagada ali. É, não é para bater com a marreta não, tá, pessoal? Tadinha. Da batata, mas é só assim, ó. Puf, é. Não precisa fazer... Palma da mão, estendida, né? Se estiver quente, bota um pano ou alguma coisa. Não vem de longe, ó. Não vem de longe e aperta, né? Dá o pancadão não, né? Chegou uma dúvida aqui do Rio de Janeiro. A Bianca está perguntando qual o tempo de cozimento dessa batata, para não ficar nem tão mole e nem tão... Ó, tempo de cozimento. Cozimento. Porque às vezes você vai esmagar e aí esmaga tudo. Depende do tamanho da batata, mas a batata geralmente cozinha... Existem duas maneiras de você cozinhar a batata. Se você quiser a batata para purê, você bota na água fria e deixa ela cozinhar e ganhar temperatura, que ela vai cozinhar de dentro para fora. Se você quer uma batata para fazer rústica, por exemplo, você coloca na água quente e ela cozinha de fora para dentro. Olha aí. Então tem essas diferenças. Uma batata como essa, você tem que colocar na água fria para ela cozinhar de dentro para fora. Porque na hora que você der o... fazer o murro, a flexão, dentro ela vai estar também macia. Aqui, ó, tá na mão. Um pouquinho de sal fino. Até com aquele sal de parrila fica bom aí, né? Tá muito bom. Eu vou regar um pouquinho só de azeite mais por cima. Perfeito. Edu, pega uns raminhos de alecrim para mim ali. Tá. Você quer ele inteiro ou você quer... Sim? Tá bom. Só? O que mais? Colocar ele solto assim. Olha, que lhe dá um sabor, né? Combina demais com a batata. Combina. A Ellen perguntou do outro prato que a gente fez primeiro. Essa segunda receita também, para quem quiser fazer com frango... Sim. Também fica ótimo. E segundo o professor Guto, pode colocar o açúcar da mesma forma. Olha isso. O frango. Olha quando vira a cebola, ó. Peraí. Olha a cebola. Nosso querido Igor vai mostrar agora nas imagens do helicóptero, ó. Nas imagens do helicóptero, ó. Imagens fortes. Eu quero imagens. As imagens do helicóptero estão mostrando agora a cebola, ó. Você que tá... Nossa, que linda. Você que tá acompanhando a gente, ó lá. Eu quero imagens e barras. Olha aí, ó. Tá vendo? É de ver... Ah, muito bom. Aliás, eu vejo a todos os comandantes de helicóptero que trabalham em programa e televisão. É tão difícil... Nossa, é dificílimo, né? Vamos virar ela, Edu? Vamos. Ó. E se ela quebrar, não tem problema, que faz parte. Não se preocupe. Não há problema, tá, gente? Olha a douradinha. Não tem como ficar mais ou menos esse prato também, hein? Você que tá acompanhando a gente, ó. Esquece, meu. Pode fazer porque vai ficar muito bom, ó. Então já fizemos o primeiro, que foi o picadinha de colchão mole. O segundo, a bisteca suína. Muito, muito gostoso, né? Que delícia, né? Demais. Ó, você que tá acompanhando a gente. E o Guto vai acabar o prato na frigideira, ó. É. Fica muito legal pra levar à mesa, né? Sem dúvida. Nossa, maravilhoso. Essa preparação assim. Porque as pessoas... Tá bom assim, já? É, tá bom? Eu ia botar esse pedacinho. Pode colocar pra não ter desperdício, ó. Colocamos tudo, ó. Ó, o almoço hoje tá garantido aqui. Um acrílico. Literalmente. É, é um acrílico. Com alecrim. Você como você quer o alecrim? Em cima? É, só pra jogar em cima, bonito. Uns pedaços bonitos de alecrim. Ó, meu braço... Ó, deu pra ver que meu braço tá bom, meu. Pra aguentar essa panela aqui, ó. Tá. Tá fortão. O que que eu faço com ele aqui? Põe no meio? Não, põe o que você quiser. Aí em cima da batata, fica legal. Aí, verrei também. Muito legal. Quem quiser pegar umas gotas de limão e jogar em cima dessa batata, fica muito gostoso. Porque o prato... A cebola lá já acompanha limão, né? Perfeito. Só joga...